A Fecomércio Bahia é a primeira entre as federações filiadas à CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ao utilizar o website desenvolvido pela entidade. Muito mais moderno, o novo layout do endereço virtual www.fecomerciobar.com.br estreou em fevereiro, marcando um novo posicionamento tecnológico para a federação. O site conta com funcionalidades exclusivas, como a que permite a integração com notícias da CNC e dos sindicatos filiados que usam a ferramenta, permitindo maior capilaridade dos conteúdos publicados e divulgação em mão dupla do que cada entidade produz. Esta é a primeira federação que lança o site com a plataforma da Confederação, que desde 2011 oferece gratuitamente o projeto dos sites sindicais. Antes restrito aos sindicatos, o projeto tem atualmente mais de 150 entidades com sites ativos em todo o Brasil. Este ano, um novo ciclo de adesões e treinamento será aberto para que o projeto se expanda ainda mais.